No livro O Poder do Subconsciente, o doutor Joseph Murphy conta que ele conheceu um homem que tinha câncer de pulmão. E como ele fez para se curar desse câncer? Ele disse que fez o seguinte, algumas vezes por dia ele entrava em estado de completo relaxamento mental e físico. Ele relaxava todo o corpo e também a mente. E então, quando ele já estava quase em estado de sonolência, ele fazia afirmações para si mesmo, dizendo frases como A perfeição de Deus se expressa em mim. A saúde perfeita está tomando conta do meu corpo. Meu subconsciente recria meu corpo em consonância com a imagem perfeita que há na mente de Deus. E esse homem se imaginava perfeito e saudável, vivendo sua vida com plenitude. Ele se imaginava fazendo todas as coisas que faria se estivesse curado. E esse homem se curou. Mas como é que ele fez isso? Qual é o segredo para reprogramar sua mente para o que quer que seja? Saúde, amor, abundância? Como você pode programar sua mente para o sucesso? O que é que você precisa fazer para que a prosperidade aconteça na sua vida? Eu sou Cintia Brunelli e eu vou te explicar como você pode programar a sua mente subconsciente para realizar tudo o que você quiser na vida. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos para você. Para reprogramar a sua mente é preciso lembrar que ela se divide em duas partes, consciente e subconsciente. Mente consciente é a sua mente voluntária, que é a que dá ordens. E a mente subconsciente é a mente que obedece e executa. A mente consciente manda e o subconsciente obedece, sem questionar. E é a mente subconsciente que roda o programa, que leva ao sucesso. A primeira coisa que você precisa entender é que o subconsciente está sempre em funcionamento. Ele é ativo, noite e dia. Quer você esteja agindo ou não, o subconsciente é o construtor da sua realidade. Mas você não consegue perceber ou ouvir o subconsciente, porque esse é um processo interior. É como se a mente subconsciente fosse um programa de computador, que fica rodando silenciosamente. E apenas grava tudo o que é dito pela mente consciente. O subconsciente não fala, ele só grava e obedece. O nosso contato é com a mente consciente, e não com o subconsciente. Quando você ouve uma vozinha pagarelando na sua cabeça, essa é a sua mente consciente. E quando a vozinha diz na sua cabeça, tudo sempre dá errado pra mim. Essa é a sua mente consciente, dando ordens para o subconsciente. Só que o subconsciente não sabe argumentar. É como se ele fosse um software, ou um aplicativo programado para gravar tudo que você fala, pensa e sente. E executar o comando. Ele simplesmente concorda com tudo que a mente consciente disser, e trata de cumprir a ordem dada. Se o consciente diz, tudo sempre dá errado pra mim. Então o subconsciente vai dar fiel execução a esse comando. E tudo sempre vai dar errado pra você. Imagine que existam duas pessoas viajando juntas, de carro. E elas não têm um celular com GPS. Tudo que elas têm é um mapa. Então elas se dividem assim. O motorista vai dirigindo pela estrada, mas ele não sabe para onde eles estão indo. Ele apenas segue as ordens do caroneiro. Porque o caroneiro está com o mapa na mão. Se o caroneiro disser, pegue a direita. Ou pegue a esquerda. Ou segue toda a vida reto, como dizem aqui em Floripa. É isso que o motorista vai fazer. Ele não vai discutir. Se o caroneiro der a direção errada, mesmo assim o motorista vai obedecer. É tipo isso. O caroneiro é a mente consciente. E o motorista é o subconsciente. É o motorista que leva o carro até o destino. Mas ele só vai conseguir fazer isso se o caroneiro souber fazer a leitura correta no mapa. Se o caroneiro mandar o carro para a direção do abismo, o motorista vai obedecer. A forma de proteger o seu subconsciente é vigiando o seu consciente. Mantenha o seu consciente ocupado com a expectativa de que dias melhores estão chegando. E assegure que os seus pensamentos habituais se baseiem em crenças e valores positivos. Agora mesmo, comece a tomar cuidado com a sua mente consciente. O seu subconsciente está sempre reproduzindo e manifestando em consonância com os seus pensamentos habituais. Assim como a água toma a forma do recipiente em que é colocada, o princípio da vida também toma a forma de acordo com a natureza dos seus pensamentos e sentimentos. Há uma presença curadora em seu subconsciente que pode fluir através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e abundância. Acredite firmemente que a vida está fluindo. E isso vai fazer com que você prospere. Se você acredita que você é uma pessoa sortuda, você se torna uma pessoa sortuda. Aquilo que você acredita é o que acontece. Se existe uma situação na sua vida que você quer ver resolvida, construa frases que tragam a solução do seu problema. E deixe que essas frases virem mantras na sua vida. Frases que você repete diariamente. Por exemplo, vamos supor que você ache que ganhar dinheiro é algo muito complicado. Você pode repetir a frase O dinheiro flui facilmente para mim. Ou supondo que você queira passar em um concurso público. Você pode dizer a frase Tenho capacidade para ser aprovado. Você vai construir uma frase que seja fortalecedora. Só que não adianta falar apenas uma vez. Você precisa repetir milhares de vezes até que essa frase seja internalizada como a sua nova verdade. Então você pode gravar áudios de reprogramação mental. Ou ouvir áudios aqui do YouTube. Você também pode espalhar post-its pela casa. Ou salvar lembretes no celular. Com paciência e persistência, essas frases vão virar a nova verdade na sua mente. Você também deve imaginar a sua nova verdade. Como se fosse um filme acontecendo na sua frente. Se você quer passar em um concurso público, imagine a sua vida de concursado. Imagine que você faz a prova. Aí você vai super bem. Aí depois você recebe a notícia da sua aprovação. Aí depois você tem o dia da posse. Depois você começa a trabalhar no órgão. Imagina tudo isso. Bem vívido na sua mente. Todos os dias. Imagine que é um filme. E nele você interpreta o papel de concursado. Intensamente. Como se fosse real. Como diz na Bíblia. Tudo aquilo que você pedir em oração, acreditando, você receberá. Mas muitas pessoas pedem sem acreditar que é possível. E é por isso que elas não recebem. É por isso que você precisa inundar seu consciente com mensagens daquilo que você quer. Para que isso chegue até o subconsciente. Você deve repetir frases daquilo que você quer. Você deve imaginar aquilo que você quer todos os dias. E assim você vai ficando convicto de que é possível. E assim, ao pedir a Deus ou ao universo o seu desejo e acreditando nisso, você recebe. O que você gravar no seu subconsciente se materializa como experiências ao seu redor. Então você precisa vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos da sua mente consciente. Para que não contaminem o seu subconsciente. Uma das sete leis do universo é a lei de causa e efeito. Só que existe muita confusão sobre o que é causa e o que é efeito. Muitas pessoas acham que os seus pensamentos e sentimentos são efeitos das coisas que acontecem ao seu redor. Do tipo, tudo dá errado pra mim e por isso eu penso que eu sou azarado e eu me sinto triste. Mas é o contrário. Os pensamentos e os sentimentos são causa. O fato de você pensar que você é azarado e nutrir sentimentos de tristeza cria sua realidade. Quando você tem o pensamento e o sentimento certo, a consequência automática é que as coisas boas acontecem. Muita gente acha que o sucesso é a causa de uma vida maravilhosa. E daí elas ficam esperando que quando tiverem sucesso vão viver uma vida incrível. Mas é o contrário. O sucesso é um efeito. Quando você nutre os seus pensamentos e sentimentos com positividade, entusiasmo e motivação, a consequência é que você passa a viver uma vida incrível. E o sucesso chega automaticamente até você. Toda frustração é consequência de desejos que não foram realizados. Se você se detém diante de obstáculos e dificuldades, o seu subconsciente vai reagir de acordo para te proteger daquilo que você não quer enfrentar. Imagine que alguém esteja se preparando para um concurso público, ou um vestibular, ou outro tipo de avaliação. Mas essa pessoa tem muito medo. Medo da reprovação. Muito medo. E ela não trata esse medo. Ela não reprograma a sua mente. Sabe o que provavelmente vai acontecer? No dia da prova, quando ela chegar no local da avaliação, ela vai começar a tremer. Ela vai suar frio. Ela não vai conseguir respirar bem. Porque ela vai estar em pânico. Ela não vai nem conseguir ler a prova direito. Porque ao longo dos meses de preparação, sempre que ela pensava na prova, ela sentia medo. Então ela inundou o seu subconsciente com a mensagem de que fazer aquela avaliação é algo perigoso. E agora o subconsciente está dando o comando para o corpo se defender e fugir o mais rápido possível daquela situação. Se você tem medo de algo, você precisa enfrentar esse medo de alguma forma. Senão ele vai ficar voltando e voltando e voltando até que ele vai fazer exatamente o que você temia. Mantenha sua mente consciente, ocupada com esperanças do melhor. E aí o seu subconsciente vai reproduzir fielmente o seu pensamento habitual. Imagine o final feliz ou a solução do seu problema. Sinta a emoção da realização. E o que você imaginar e sentir será aceito pelo seu subconsciente, que vai começar a trabalhar para que tudo se torne realidade. E o sucesso vai ser a consequência natural. O sucesso não é causa de nada. O sucesso é apenas o efeito. O fato é que a pessoa que você é hoje já conquistou tudo o que seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar coisas novas, você precisa se transformar em uma nova pessoa, com a mente expandida. Uma planta não cresce mais do que o seu vaso. Você precisa expandir sua consciência, elevar seus pensamentos. Se existe algo na vida que você ainda não conquistou, isso significa simplesmente que existe algo que você ainda não sabe. E eu sei o que é isso. Então eu quero te mostrar. Você pode me deixar conduzir seus passos. No treinamento Mestres do Universo, você pode ter acesso às lições mais transformadoras sobre a lei da atração, para que você passe a conquistar 10 vezes mais em sua vida. Ele é um método desenvolvido baseado nas leis universais e na lei da atração, fazendo com que você utilize o máximo potencial da sua mente consciente e subconsciente para atrair e magnetizar dinheiro, prosperidade e abundância com maior facilidade. O treinamento foi desenvolvido a partir de experiências de vida e conhecimentos adquiridos, com os nomes mais renomados da lei da atração, com o passo a passo preciso para pessoas comuns se tornarem co-criadoras conscientes da sua realidade. Toda essa transformação vai acontecer quando você descobrir como reprogramar a sua mente para vibrar em uma nova frequência. Toda mudança relacionada em nossas vidas parte de mudanças internas profundas. Esse é um processo que gera transformações significativas na forma de enxergar, pensar, viver e sentir a vida. E é o que gera a resposta imediata do universo. A partir das aulas e técnicas disponibilizadas dentro do treinamento, você vai começar a atrair e magnetizar dinheiro, prosperidade e abundância com mais facilidade e frequência. Chega de tentar usar a lei da atração por conta própria, errando e se frustrando. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você permita receber essa ajuda. O link para acessar o treinamento está na descrição do vídeo. Ali você vai ter tudo para que consiga desenvolver um planejamento sério e eficiente e construir um projeto de vida alinhado com os seus valores para materializar todas as suas metas. Será uma honra ter você no meu time de vencedores. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Até!